Transformar a vida das pessoas reinventando o jeito de viver na cidade. Isso é o melhor que define o novo Vitacom Brigadeiro. Icônico pela sua arquitetura contemporânea e grandiosidade. O projeto que potencializa qualquer investimento. Em uma localização privilegiada entre o centro e a Paulista, um dos principais polos de negócios do país. Bem-vindo ao Vitacom Brigadeiro. Entre os jardins e um dos endereços mais paulistanos da capital. Um projeto arquitetônico e inovador com três torres conectadas por passarelas, unindo todos os seus moradores em uma grande comunidade. Com uma área de 3.300 metros quadrados de lazer, o projeto traz também sua grandiosidade com um olhar de dentro para fora, com acesso por três ruas importantes do bairro. Espaços inovadores com parcerias de grandes marcas. A maior academia projetada com a Life Fitness para condomínio residencial. Espaços para relaxar e recuperar as energias. Praticidade e conforto para o dia a dia. O local ideal para descontração. E com o inovador Drone Space, para aprimorar suas habilidades. Espaços confortáveis e flexíveis. Gravação de seus conteúdos de forma profissional. Ambientes que integram e promovem encontros e conexões. Exclusivo para encontros entre amigos e família. Skylounge. Um espaço de convivência para desfrutar o melhor da cidade. O lazer idealizado para o seu bem-estar. A Vita com Inventa. Você se reinventa.